E você volta pra linha de frente Mas se você perder, você já erra Uma vez, soldado Uma vez, soldado Caralho, morri C4, filha da puta Tudo ou nada Tudo ou nada Tudo passa Pô, Thiago Felipe é chato pra caralho, né? É uma cerveja e removei a volta Muito bem Caralho 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vendedor aqui, se precisarem de equipamento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, estou de volta. Aula. Vamos lá. 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 pra cá a gente faz esse contrato, ganha um dinheiro e mete o pé eu vou dar a cara, vou dar a cara pra gente não te matar aqui eita mano tava só esperando botar a cara radar pessoal inimigo nos ares, ta seguindo alguém mas tipo assim é foda não é foda não ta seguindo humm ta de estela pô mano, tava comendo trobonato e uma estelinha, ta ligado não, ta de boa ta de boa pô pra mim ta de boa mano esse jogo é imprevisível pode acabar a qualquer hora salão tch 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 Vamos lá. Vamos lá. Ae, na moral mesmo, estrogonofe é putaria. Estrogonofe é putaria. Putaria. Estrogonofe é 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 putaria. Qual é o melhor esse? Ou o gosto? Deixa eu ver esse. Sim. Eu? Tá maluco, mano. Tá todo mundo aqui. O Matu tá aqui, mano, na sala. Aperta o triângulo e vai grupo pra ver se tá todo mundo. Aqui tá buscando partida, mano. Buscando mais 48 jogadores. Sai, então. Sai, mano. Vem. Não, não. Vem, vem. Calma aí. Pera, não precisa fechar não, mano. Só vai no menu principal. Aí, alguém saiu do grupo. Não dá joinha aqui em mim, mano. Caralho, tá muito chato, cara. Caralho, cara. Dá joinha aí, filho. Dá joinha, dá joinha. Deu um dog. Da join, fio, porra, só tu da join, chama não, velho, tá cortando aí. Entra pela parede de áudio, não tá aparecendo, ela não tá aparecendo pra mim, não. Eu vi pela parede, aí eu fui. E marilha, minha dança de falcão. Ah, eu só consegui iniciar um encontrado em TV Station, mano. Esse bagulho é bugadão. De marilha, minha dança de falcão. Tantar ervas vivem elas. Procurem o aquecimento de verdade, a gente vai mobilizar em breve. Apeço. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, tá bom esse repertório aí. Tá meando? O cara vai pegar a missão já. 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 Mano, tô cercado. O cara vai pegar a missão já. Pegaram a missão já. O cara vai pegar 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 a missão já. E você vai poder remobilizar Todo mundo, Golab A luta está começando Se prepara para a luta Você é o próximo Você é o próximo Escuta, soldado Ganhe aqui e você volta para a luta de frente Mas se você perder, você já erra Dá um jeito neles ou capture o objetivo Nossa A sua equipe pode te comprar de volta Se tiverem dinheiro O que é que é que é que é que eu É isso que eu pego Eu pego Pô, mas a gente morreu no inicio também. Como não dá, claro que dá. Pô, chama não, mano, espero que eu dou já, hein. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.